Quebraram o relógio deste quarto Pregaram as janelas e esconderam os porta-retratos As palavras ainda estão nas ausências das mundurais Os abraços ainda que aceitam esta sala escura Ah, um novo vai tirar as teias da inércia Ah, um novo vai mudar de novo as coisas do lugar Ah, um novo vai mudar de novo as coisas do lugar Estas olhando as fotos Mas a vida aprisionou a minha alma na rotina Fui tornado escravo pelo meu próprio dia a dia Ah, um novo vai tirar as teias da inércia Ah, um novo vai mudar de novo as coisas do lugar Ah, um novo vai mudar de novo as coisas do lugar Muito tempo ainda falta Ah, e pra você bater a porta A chance de mudar esteve sem ao meu redor Em sutil movimento a me esperar Eu abro a janela E vou tentar Eu abro a janela O louco vai tirar as teias da imersa Vai mudar de novo as coisas do lugar E mostrar a esperança de um novo amanhecer O louco vai trazer Eu abro a janela